Opa, calma! Calma, calma! Fodeu! Fodeu! Ai meu pai! Bate no outro com esse! Estamos de volta com a nossa série zerando o God of War aqui ó, na nossa dificuldade dificílima quero o God of War, como você pode ver ó, não dá pra trocar, está no que é o God of War, todos os dias esses vídeos saem às 3 da tarde, mano, na nossa série esse aqui já é o 11º episódio acabamos de descobrir que a Freya é uma deusa e reanimamos a cabeça do Mimer, então agora a gente precisa ir lá pro templo do Tyr, enquanto isso, você deixa o seu like no vídeo aí, seja muito bem vindo ou bem vinda, me segue nas redes sociais pra gente ter um contatinho mais próximo e além dessa série, tem vídeos no canal aqui também 10 da manhã e 7 da noite, então é vídeo pra caramba, mano, seja bem vindo, aí se divirta e vamos pro templo do Tyr, né? A ideia é chegar no templo do Tyr, para o Mimer falar com a Jojo, Jojo é a cobra de Jormungandr, que inclusive é macho tá, Jormungandr é homem, eu falo cobra Jojo por causa da intimidade né, mano? Então a gente tem que chegar lá agora no templo do Tyr, pra ele tocar a trombeta, trocar as ideia com a Jormungandr, porque o Mimer acredita que ela sabe o caminho para Jotunhai que é o nosso destino, vamos lá no barquinho lá vai o meu amor lá vai o meu amorzinho Mimer, por que a Freia cuspeu na sua cara? Não fale de Baldur ele diz que nada o atinge é, Baldur é invulnerável a qualquer ameaça física ou mágica eu sou um deus e gabar todos têm fraquezas no caso dele, não Baldur é invulnerável a qualquer ameaça física ou mágica acabou de dizer isso, Mimer sério? Qual é a origem do poder dele? Se não me engano envolvia um feitiço Mimer deve ter partes do meu cérebro ainda voltando só preciso de um tempo para acordar todo esse comportamento esse comportamento do Mimer me deixa com o pé atrás, mano eu ainda acho que ele está escondendo alguma coisa, mano tem até uma teoria de que o Mimer pode ser o Odin disfarçado eu sei lá eu viajo muito mas que é suspeito é suspeito atraquem perto da ponte beleza é bonito, né mano? ô jogo bonito ô jogo bem feito, né bicho? agora embalou agora, agora embalou agora foi, hein? opa vem aí você nunca contou porque a Freia cuspiu na sua cara bom, a Freia me culpa muito pela situação atual dela e não é totalmente sem motivo tudo começou na longa guerra entre os Aesir e Vanir antes disso os Aesir venciam facilmente mas os Vanir se mostrarem em pé de igualdade causando um estrago enorme os dois lados sofreram perdas tremendas e para falar a verdade para muitos de nós a guerra não era mais divertida mas sim um desperdício sem sentido você não concorda, bicho? pois é foi a gota d'água e o conselheiro mais brilhante de Odin estava decidido a encontrar um caminho melhor ele resolveu negociar a paz entre os deuses foi meio difícil de convencer mas Odin acabou aceitando se casar com a sua maior inimiga uma deusa Vanir lendária não só por sua grande beleza mas pelo talento na magia Vanir que Odin almejava dominar há muito tempo Freya casou com Odin? o que ela ia ganhar com isso? foi um sacrifício para proteger seu povo um ato altruísta de amor ela merecia mais do que isso mas é claro que a história não acaba por aí não conta? ah miserável o Odin já queria o poder da magia da Freya como vamos falar com a serpente tem uma trompa em uma plataforma no meio da ponte me leve até lá até que enfim a trompa quer tocar a trompa? o menino Matheus que conversa é essa rapaz? isso agora coloque a minha boca na trompa eu tenho medo dessa cobra rapaz olha o tamanho disso olha velho por que ele fez isso? que boca Odin fez a estátua em homenagem a Thor já que a serpente do mundo detesta aquele cara deve ter se cansado de olhar mas não dói? bom ele e o Thor passaram por umas coisas desagradáveis ou vão passar acho que dar de cara com isso é pior do que engolir um monte de pedra maciça quer que eu pergunte? não só quero saber de Jotunheim tá bom me desejem sorte sei lá eu fico me повторi perdendo ainda leva o Jake ele lembra de mim oh oh ah não não é assim oh eu eu Om gun vi nur gohm tu e coo jank reco no vapor or completar ele sabe muito que ia atacar ele entende a sua dor vai ajudar Curioso. O quê? Oh, não precisa se preocupar. O que é isso? Ele vai levar a gente na direção certa. Escutem, precisamos de duas coisas para ir à Terra dos Gigantes. Aprender a runa que libera a viagem para Yotohai. Depois, esculpir a runa no portal especial. No pico onde vimos você pela primeira vez? Isso. Mas os gigantes, com sua grande sabedoria, garantiram que um cinzel comum não bastasse. Só a ponta de um cinzel mágico abre o portal. Por sorte, sei onde encontrar e não é longe. Olha lá. Ele pareceu meio lutado por um momento. Ah, aquilo. Ele entendeu que vocês eram amigos do Yotih. Perdão, eu nunca tinha falado a língua antiga sobre. Ei, olha. A água baixou ainda mais. Dá para ver mais torres e estátuas do reino. Tem até lugares novos para explorar na praia. Onde está esse cinzel? Encontre um barco e podemos ir. Rapaz, aquele momento que eu falei que parecia que ia atacar foi o momento que o Mimer, sem querer, falou que talvez eles seriam amigos de Yodin. Quer dizer, o Jojo entendeu, né? Eles seriam amigos de Yodin. Eu falei que parecia que ia atacar, mano. Quando a gente chegar ao barco, dá para procurar o cinzel especial logo ou explorar mais um pouco. O que você quiser está bom para mim. O jogo está mandando fazer secundárias, hein, mano? Vamos ver como é que está a dificuldade lá no gelo. Né? Onde está o cinzel? Siga em direção às estátuas dos remadores. Depois passe entre elas. Ah, boa. Rapaz e Nation, eu vou fazer um corte aqui. Porque eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer esse rolê chatão. Mas é necessário. O que é que Yodin e Freia foram casados? O amor e o ódio estão mais entrelaçados do que você pensa. Eu vou pegar essa parada aqui, ó. Odeio gigantes e vice-versa. Mas a própria mãe de Thor era giganta, Fiorgon. Amor da vida de Odin. Então o Thor é parte deus e parte gigante? Estranho. Quando Fiorgon se foi, Odin passou eras dissolidas. E na guerra com os Romir, eu pude ver o que ele queria de verdade por trás da fúria. Deixa rolar a história, né? E depois de bastante persuasão, Freia concordou. Por um tempo, ele parecia mesmo ter mudado. Parecia feliz e demonstrava interesse em fazê-la feliz. Ele realizou tantos desejos dela que mal me lembro de todos. A paz se instaurou e eu achei que tinha dado mais certo do que nos meus planos. Mas a verdadeira face de Odin se mostrou de novo. Ele ganhou a confiança de Freia e ela ensinou um pouco de magia a Vanir. Outra decisão da qual se arrependeu muito. Infelizmente, apesar do empenho do sábio conselheiro em convencer Odin que a paz era a única forma de evitar o Ragnarok, a obsessão por Jotunheim nunca passou. O gosto da magia Vanir o levou a novas experiências e novos níveis de imoralidade. Bom, rapaziada, é isso. Vou fazer um pequeno corte aqui pra gente. Daqui a pouco eu faço a volta completa, pego todas essas gotas aqui pra gente ficar mais forte e já vou lá pro gelo pra ver se a gente aguenta fazer a parte do cinzel. Eu tava rodando por aqui e encontrei essa parte que tem um ancestral e tem uma cifra de Nifol High ali. Então eu vou tentar pegar essa cifra aqui. Vamos ver se a gente aguenta matar esse ancestral aqui no esqueminha. Fechou? Vamos lá. Deixa eu ativar aqui, ó. Teve um cara que comentou aqui que me ajudou muito, que é só ativar aqui o portal e desativar que enche a vida. Deixa eu ver se já encheu a vida. Olha lá. É só ativar que enche a vida. Muito obrigado quem comentou. Eu acho que quem me ajudou com esse comentário foi o Renato. Então um salve pra você, Renato. Garoto. Sim, senhor. Ei, é o último mapa do Tizum. Olha, deu pra pegar o bagulho no Miguel. Ai, caralho. Ei, é um fragmento de cifra linguística. A gente devia procurar mais. Nossa, deu pra pegar o bagulho no Miguel, mano. Nossa, tio. Deixa eu ver se dá pra bater nesse ancestral. Se nós aguentamos ele, vai lá. Eu não vou ser cuzão também, vai. É uma esqueminha de off-high, ó. Como você pôde ver, a gente tá muito fraco. Foi só um hit kill. Não dá pra matar o ancestral agora nesse nível. Então, já peguei a cifra mesmo. Qualquer hora eu volto a matar esse ancestral. Bom, já dei o rolê. Já peguei tudo que tinha que pegar nessa volta aí. E vamos pra missão. No início, havia Guirum-Gagap, o grande vazio. Ainda não existia um reino, somente forças primordiais. Havia o fogo e havia o gelo. No vazio, eles se encontraram produzindo... Água? Mais do que água. A força vital mística de algo totalmente novo. Dessa água, Ymir ganhou forma e se tornou um ser de pura criação e caos. Mãe e pai de tudo o que veio depois. Até o Zayzir? Sim, todo Deus, homem e animal se originou de Ymir. Embora os Zayzir tenham se achado tão superiores, a ponto de exigir o domínio sobre todo o resto da criação. Foi Odin que se voltou contra o seu criador e derramou o sangue de Ymir com sua lança. Pra ser. Mal necessário, segundo ele, pra trazer ordem aos reinos. Da carne rasgada de Ymir, Odin criou o reino de Midgar para os seus. Ele se chamou de pai de todos, como se fosse o criador, e não quem destruiu o próprio. Mago, ambicioso, tirano. Estava ouvindo a historinha? Ah, desculpa. Oh, droga. Acho melhor a gente parar por aqui. Até me perdi. Você foi levada deste reino cedo demais. Vocês que andam entre os vivos, minha querida Gullvig me chama. Ela anseia pela paz. Mas seus restos estão em pedaços. Eu imploro, tornem minha Gullvig completa. Furada. Chega, a gente pega os ossos dela. Que nojo. A magia Seidr de Gullvig não tem limites. Ela pode reuni-los com quem perderam. Sério? Como? Garoto. Eu sinto seu luto, criança. Posso garantir que a magia dela é tão forte que cria pontes entre a vida e a morte. Mesmo que por um tempo. Garoto, vamos embora. Garoto, vamos embora. Bom papo. Trevaram três ossos da minha amada Gullvig e os espalharam pelo lago. Bom papo furado. Bom. Gullvig retribuirá. Ainda vira uma bruxa para nós descer a chibata ainda. É uma merda. Vamos lá. O cinzel está logo depois desse mortal. A chibata está comendo. Ainda não. Olha eu querendo trocar para a lâmina. Meu Deus. Aí sim, hein. Calma. Calma. Ae. Agora nós usa ele. Calma. Ai. Tome-lhe. 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 Tem mais? Cadê? Oh, mas viveu para contar a história? Cadê o bandida? O X1 não dá, não. Esse rei não sofre sem seu espírito. Pai, por que acha de procurar esses homens? Por quê? Você não ouviu? Daria para falar com a mamãe de novo. Se a gente ficar de olho enquanto... Procure se quiser, garoto. Não vou me distrair com essa bobagem. Esse moleque está obcecado, tadinho. Meu Deus, eu só quero voltar ali. Só quero voltar ali para pegar o ourinho. Oh, meu Deus. Que bug, hein? Olá, Santa Monica, hein? Aí, ó. 600 mangos, porra. Meia hora com o parquinho empacado ali para pegar o ourinho. Vamos passar pelo portão e ouvir a história do Tamor agora. O Cis é o que procuramos. O que é? Que bom que você perguntou. Vou te contar a história. Tinha um gigante chamado Taki. Um gigante bem gigante. Que apesar do tamanho foi, sem dúvida, o maior construtor que o mundo já viu. O orgulhoso Tamor esperava transmitir seu vasto conhecimento para o filho. Mas o jovem vinto tinha coração de guerreiro. Talvez o pai tivesse medo demais ou o filho não tivesse medo o suficiente. Seja como for, uma discussão entre eles fugiu do controle. E Tamor, sobrecarregado, tum, golpeou o filho. Lindo fugiu do controle. Envergonhado e arrependido, Tamor foi atrás do filho. Mas, em seu estado emocional, logo se viu perdido sozinho em Midgard. Infelizmente, ele foi avistado pela única pessoa que não queria encontrar enquanto vagava sozinho à noite. Tão longe como ele. Torre. E aí? O que aconteceu depois? Você vai ver. Logo ali na frente, isso é o que aconteceu. Tor matou. Ah, não. Ele caiu em uma vila? Sim. Quando Tamor caiu, esmagou um lugar encantador que venerava o deus Vanir em Horde. Tor ficou com o crédito por ter planejado isso. Mas, na verdade, o canalha só teve sorte. É uma fraude, fanfarrão. Foda, né, velho? Matou o gigante e ainda matou uma vila que era devota do deus Vanir. Foda, né, mano? Cagão. Vamos lá, tem os lobos? Uma criatura perigosa. Vamos colocá-la juntos. Calma. Calma, bicho brabo. Desculpa, não comprou dinheiro. Não! Sozinho, até que não representa perigo. Opa! Opa! Eu defendi isso aí, hein! Opa! Ai, esqueço que não está 10 segundos. Caraca, mano! Morre, bicho lazarenta! Ai! Você é louco? Nem a pau. Se esse bicho sobe de level... Olha lá, moleque! Ah, mas ali não. Vou fazer o que agora? Agora a gente tem que puxar para cá? Isso! Estoura aqui, moleque! Boa, moleque! É, tá bom. Vai ser usado para fazer alguma coisa essa parada aí. Olha o dedo. Olha o dedinho. Olha o dedinho. Vai fazer a unha do gigante. Vai, moleque! Chuta! Chuta! Corre... Cadê? Cadê? Eu ouvi uma bruxa falando aqui. Você não ouviu, não? Você não ouviu? Eu ouvi uma bruxa. Não tem cinza. Não tem cinzao. Não tem cinzao. Não tem cinzao. Não vai para o céu. Não tem cinzao. Que merda. Eu vim no lugar errado sem querer. Não é possível. Adreus, aqui! Sim, pai! Não, mano. É isso aqui mesmo, né? É isso aqui mesmo, né? Deixe lá, vida louca! Opa! Boa, moleque! Um baúzinho na cara que tinha um baú ali, né? Mas tava na cara! Opa! Bafoneiras rúnicas serp... Pô, louco! 24? Hum... Autor de vitalidade você ignora, porque tá no... Tá no amor... Tá no amor... Você entendeu? Esse aqui dá 24 de rúnico, mano. Perde 10 de força. Ah, mano, eu vou experimentar. Tá ligado? Eu lembro que esses aqui dá... Deixa eu ver aqui. Ai, é verdade! Caralho, mano! Ó, 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 ó! Isso aqui é muito bom, truta! Já vou trocar. Olha o tanto de coisa aqui. O tanto de XP que nós temos pra gastar, rapaz. Deixa eu ver aqui, ó. Causou ainda mais dano. Deixa eu ver isso aqui. Aumenta o dano do combate físico. Peraí. Aumenta ainda mais o dano das flechas de combate. Usa! Ah, mano! Vamos aumentar o do... O do Matheus aqui, ó. Vamos! Vamos aumentar o Matheus. Compensa! Matheus compensa! Dá pra aumentar aqui algum deles? Dá! Ó! Dano... Ah, eu acho que eu vou meter esse aqui. No dano do... Boa! Ai, ó! Porra, tinha esse XP, mano! E tem 64 mil que dá pra investir em alguma coisa. Ah, é! Deixa eu colocar também o amuleto aqui na armadura. É... Esse aqui, hein! Esse aqui... Aumenta o dano... Esse aqui dá de vitalidade. Esse aqui dá de 5 de runico. Eu vou experimentar esse aqui, hein, mano. Vamos ver aqui que dá. Tá legal, tá legal. Vamos embora, vamos embora. Foi com essa armadura aqui que eu fui até o final do jogo. Essa da serpente aqui, ó. Pegar o pauzinho de grátis. Certo? Tem vida ali, vai ter batalha. Certeza. A chinela vai cantar. Não? Não tem? Ih, mas tem vida. Uai, 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 uai. Se tem vida, tem batalha, uai. Opa! Deixa eu ver. Ó, já tá compensando mais, hein. Vou perder 3 de vitalidade, mas é por causa do... Do... Do amuleto? Não, esqueci. Esqueci, rapaz. Você entendeu. É por causa do negocinho lá que não tem. Enquantamento. Deixa eu arrumar esses encantamentos aqui. Bom, vamos lá. Agora estamos preparados. Não tem batalha aqui? Que estranho. Que estranho. Um baúzinho aqui, de grátis. Uai, cadê a batalha daqui? Bugou? Ou não é agora? Eu só tô vendo o Nornir ali. Uai. Eu lembro que tinha uns lobos aqui. Tinha um... Um ancestral. Ué. Esquisito, né? O cristal. Ele tá ali. Druma! Eu tô achando muito esquisito, cara. Não vou mentir pra vocês, não. Tô achando bem esquisito isso aqui. Ah, tá. Vamos, moleque. Ele é ali. Para o Norde oferecemos a dádiva dos mares. Ah, sim. Dizem que Norde acalmou os ventos e mares para os pescadores. Por isso ele era adorado e venerado aqui. Interessante. Norde, o deus dos mares. O Poseidon. Tá vindo toda a Gia Norde, cara. Olha, moleque. O que tem aqui? Pensei que era batalha. Opa! Ah, tá. Agora dá pra aprimorar lá o... Nosso talismã, hein. Mas como é que tá fazendo, mano? Cala a boca, moleque. Vamos dar uma olhada no Nornir ali também, ali, ó. É o P, um R deitado e um I. É a maneira que eu sei ler. Olha, muito louco, né, o cenário, velho. Ué. Ué, não, não. Pera aí. Pera aí. É um R... Ah, um P deitado. Tá. Muito louco, né, mano? Nossa senhora. Obra de arte esse jogo. Play. Como é que a gente acha o outro? Tá ali. Na cara do gol. Esse aqui é um... Ué, tá certo já? Ah, é o E pro outro lado. É... Cacete de agulha. Entendi. Fica achar o ângulo, né? Bem descaradinho, né? Ah, um R deitado, ó. Bem descaradinho esse aqui, hein? E ali é o E, ó. Joga o bagulhete ali. Calma aí que eu já vou, moleque. Desculpa, gente. O que eu tenho que ver, moleque? O bagulho abriu ali pra nós, ó. Entendi porque que tem esse tanto de vida. Porque que tem esse negócio aqui e não tem uma batalha. Eu não entendi, mano. Não, eu não entendi, velho. Opa! Marca do patrulheiro. Encantamento lendário. Aumenta o dano de todos os arremessos do machado em 6%. Tá. Tá bom. Não é muito a minha pra... Ó, tem um ancestral aqui, ó. Falei que tem... Ele tava aqui, esse ancestral? Ele não tava aqui não, hein? Bom. Eu passei aqui na frente dele. Por que que ele não acordou? Ah, vamos acordar ele, mano. Vamos. Chinela canta, papai. Vai. Vamos embora. No esqueminha de off-high, ó. No esqueminha de off-high, hein. Opa, calma. Calma, calma. Deixa eu usar as táticas. Táticas marotinhas. Olha lá. Se eu for ali, ele vai explodir. Eita porra! Não, cara. Não, cara. Joga lá. Meu Deus, Max. O que que é isso? O que que é isso? Ah, tá fácil, velho. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, vagas terrível. Desculpa, não tô pronto. Meu Deus, só tacar o bagulho ali, tio. É só tacar o bagulho, tio. Toma, cuidado. Agora não. Ah, mano. Vai ficar nascendo vários. Vai ficar spawnando o bagulho. Vai ficar com pesadelo mesmo, não tem essa, não. É só desviar. Ai, meu Deus. Nossa, não tem como, não. Achei que tinha como. Fodeu. Fodeu. Defende. Mano, eu preciso um. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá, vamos matar esses bichinhos aí. Mano, concentração é tudo. Ai! Opa, opa. Resistência contra gelo. Caramba! 50%? Caramba, bicho. Deixa eu ver se compensa aqui. É, no momento eu não tenho onde encaixar aqui, pelo que eu vi. Mas, pô, 50% da resistência contra gelo. Tá. Vamos pra onde tem que ir agora, vai. Vamos pra onde tem que ir. Que narigão, hein, bicho. Opa! Vai, toma cuidado! Mano, eu tenho dificuldade contra pesadelo, velho. Tá vindo um monte. Oh, meu Deus. Bom, vamos ver se eu prefiro 15% de dano de gelo ou 50% de resistência. Dependendo dos inimigos que vão vir aí. Cabeça de tal. Olha que obra de arte, brother. Nossa, mano. Como descemos lá? Eu tenho um plano. Sério? Não fique tão surpreso. Sem ofensas, cara. Mas acho que nem o Thor com o Mjolnir na mão passaria por todo esse gelo. Então Thor é um imbecil. Isso vai ser interessante. Adoro Kratos. Garoto. Pronto. Chuva! Desculpa, não dá. Não! Esse aqui ia ficar atirando de longe, já. Vou matar esse aqui logo, mano. Seria um papo a nível 5. Ferrou muito. Ele não pode upar pra nível 5, esse aqui. Vou acabar com ele logo. Aí, boa. Esse era o mais perigoso. Eles estão upando pra nível 5. Aí, boiou pra caralho. Toma. Calma. Concentração, concentração. Opa. Opa. Boa. Cadinhas. Acabou. Olha, o Lazarento. Calma. Morreu. Tá morto. Tá morto. Tá morto. Tem uma fúria aqui de graça pra nós, ó. Opa. Opa. Vamos lá e tomar a fúria nele, ó. Não moscar, não. Eu vacilei, né? Porque eu podia usar a fúria depois que eu tomasse dano, né? Não me tirou nada de vida, não. Ai, caralho. Meu Deus. Aí, aí, pega. Nossa, eu vacinei, mano. Devia ter usado a fúria depois. Ai, meu pai. Bate no outro com esse. Agora mata. Matar. Matar, tem que matar, tem que matar. Não vai, toma cuidado. Matar. Cadê o outro? 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 Pronto. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, enche a vida, enche a vida. Eles estão upando, mano. Mata, 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 mata. Cê é louco, tio. Cadê o outro? Cadê? Sobrou? Acabou. Ufa. Que luta da hora, mano. Cê gosta de afuar, maluco. Nossa, que luta zica, meu querido. E bate num grandão com outro grandão. Caralho, mano. Valeu o teu like, hein, mano. Nossa senhora, que luta do caralho, mano. Me empolguei agora, mano. É ali, vamos lá. É ali? Ué, não é aqui. É aqui? O que eu faço mesmo? Mano, até... Que susto, eu achei que eu não tinha bugado o jogo. Nossa, me empolguei com a luta. Mano, essa luta valeu o teu like, não valeu não? Cê é doido, mano. Nossa, mas que... Ah, que intensa essa luta. Aqui, pega. Até o Sindri se empolgou, hein. Desperdício de uma bela maçã. Como não te viram. Não tem onde se esconder. Ah, isso. É um pequeno truque do meu povo. Um jeito especial de não ser visto. Você fica invisível? Na verdade, eu entro no reino entre os reinos. E a mente não consegue entender, então... Ela não enxerga nada. É assim que a gente evita usar as armas que fabricamos. Caramba! Mas, ah... Acho que não funcionam em dragões. Seu irmão queria saber se você andou se alimentando. Posso falar pra ele que sim. O Brock perguntou de mim? Ele tava com bafo de dromel. Você deixou ele mexer de novo. Não consegue nem tirar, ó. Meu Deus. Mano. Esse personagem é muito carismático, né, mano? Puta aí, o marido. É muito bom. Por isso que o Brock estava no templo depois que a água baixou. Ele estava entre reinos. Tá bom. É preciso de silêncio absoluto pra isso. Ó. Pronto. Prontinho. Uma marretada. Da hora. Deixa eu ver. Aumentar a garra, né? Deixa eu ver. Peitoral da serpente. Ah, compensa, hein, mano? Vai dar pra encaixar um negocinho, hein? Dois contos só. Aprimorar. Não compensa. Dois continhos. De grátis. Esse aqui também. E vai dois sólidos dos Verti Flavos. Tô usando. Tá equipado. Pumba. Melhorar um pouquinho, né, mano? Vou tentar encontrar um... Alguma coisa lendária aí, né, mano? Esse aqui vai custar sete cascadas de ancestral. Três. Melhora. Não compensa. A gente tem que encontrar um cinto melhor, mano. Como no machado. Não dá. Melhorar o talismã do Cavazir, hein? É. Um desvio perfeito. No último... Ah, causa de destruição de reino. Tá. Olha dos reinos e dezessete. Aí vai aumentar só dois. Puta, vai aumentar só dois, mano. Não sei se compensa eu fazer isso agora, não. Não vou fazer isso aqui agora, não. Ah, machado Leviathan não tem como. Agarra dele. E pro jovenzinho. Aumenta o dano das flechas e disponibiliza a nova habilidade. Ah... Ah, o Java. Nossa, velho. Caralho, mano. Guardar dinheiro é burrice, né, mano? Guardar dinheiro é burrice, mano. Obrigado? Caralho, mano. É muita grana. Reduz o tempo de recarga das flechas. Vamos usar. Vamos, vamos, vamos. Sem guardar dinheiro, mano. Com o Atreus não adianta economizar, não. Tem dinheiro? Gasta. Depois faz... Tempo... É... Faz... Missão... Secundária, se precisar. Sei lá. Ataque único pesado. Ah, tem que fazer, né? Peitoral... Não. Eu preciso de um cinto bom agora, hein, mano. É... Encantamento. Ah, não tem nada pra me vender. É isso. Fechou, mano. Agora vamos lá colocar as habilidades que abriu aqui do menino Matheus, ó. Nível 5. Eu nem comprei a nível 4 ainda, mano, ó. E compro essas aqui também, ó. Vamos comprar, mano. Não fica economizando, não, tá ligado? Eu sei que dinheiro é muito bom. Ó, aqui já dá pra colocar dois encantamentos, ó. Agora eu coloco a de defesa. Aumenta o dano do machado. Recarga 5. Ah, para. Não quero aumentar o dano do machado. Por enquanto eu vou usar esse aqui. Deixa eu ver os outros aqui. Chance moderada. Aumenta a força. Esse aqui aumenta a qualidade de defesa. Aumenta a força. Defesa. Hum, tá. Tá me compensando mais ficar assim mesmo. E aqui eu coloco o outro. Certo? Elas vão dar coragem. Chance moderada de ativar um benefício e concede uma bênção. Chance moderada, né, mano? Aumenta a força. Deixa eu ver esse aqui. Chance alta. É, chance alta é melhor que moderada, né? Mas a bênção de recarga não é uma bênção rúnica. A bênção rúnica... Ah, não. Vamos a uma bênção de recarga, mano. Porque recarga, ela recarrega todos os... Todos os... Todos os rúnicos, né? Vamos assim, vamos assim por enquanto. Vamos ver como é que tá. Vamos devagarinho, a gente vai ficando um pouco mais forte, tá ligado? Eu tinha duas opções nesse momento. Ou eu parava o episódio agora, com média de 45 minutos, uma hora. Ou ele ia ficar com quase duas horas. E eu acho que um episódio de duas horas ficou muito longo. É quase uma live. Eu acredito que muita gente não assiste até o final. Toma muito do tempo. Então eu vou tentar manter assim, tá? 45 minutos até uma hora. Uma hora e pouquinho. Não muito mais que isso. Até pra ficar legal, pra você conseguir acompanhar toda a série. Um pouquinho de pouquinho. Beleza? Então vamos parar por aqui nesse momento. Amanhã, novamente, 3 da tarde. Tem mais um episódio também. Quase uma hora por aí, fechou? Todos os dias saindo episódios nesse tempo. Acho que fica mais gostosinho. Então eu conto com o seu like, com o seu comentário. Se inscreve no canal pra dar essa força aí. Pra você receber as notificações também. Me acompanha nas redes sociais pra gente trocar uma ideia. Aqui, ó. No cantinho, tem a playlist contando a história de God of War. E caso você tenha perdido algum episódio, tem a playlist também dessa série aqui. Pra você assistir tudo que rolou até aqui. Porque agora eu vou ficando por aqui. Mas a gente se vê no próximo vídeo. E é nóis.